Pra você que nos acompanha no nosso programa NPTV Notícias, vamos agora para o painel atualizado da Covid-19 em Santo Antônio da Platina. Todo mundo sabe, pra quem já acompanha o programa, que nós temos um gráfico completo aqui pra trazer pra você maiores informações, tá? Só vou fazer uma correção, por gentileza, vai aparecer na tela pra você agora aí, em tela cheia, o número de óbitos que está a 58. Produção, obrigado. Pra você que está nos acompanhando, o número de óbitos de 58, atenção, tá? É 59, tá? Tá? Infelizmente, mais um óbito foi registrado em Santo Antônio da Platina, tá bom? As informações estão parciais, estão chegando, o Departamento de Saúde ainda está repassando para a imprensa, mas temos mais um óbito registrado no nosso município, infelizmente, tá? São 573 casos ativos, são 25 pessoas internadas entre pronto-socorro e também UTI, tá? Em Santo Antônio da Platina, no Hospital Regional. Casos em investigação são 469 e recuperados desde o início da pandemia, 1918, tá? À esquerda do teu painel temos o vacinômetro, tá bom? Pra você que está nos acompanhando. Inclusive, a primeira dose está sendo aplicada, tá? Pessoas de 69 anos, pra você que nos acompanha, primeira dose foram 259 pessoas vacinadas, a segunda dose ainda não chegou, tá? Coronavírus, como todo mundo já sabe, né? É uma família de vírus que causam infecções expiratórias. O novo agente do coronavírus, o NCOV-2019, foi descoberto no dia 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. Os sintomas principais são coriza, febre e tosse, dor de garganta. De acordo com o Departamento de Saúde de todo o planeta, dois sintomas desses quatro que eu estou mostrando pra você aí, ó. Atenção, hein? É sintoma de preocupação, é sinal de alerta, procure atendimento médico, vá no pronto-socorro, vá na sentinela, faça o seu exame, tá? Não espere, tá? Quanto antes você detectar que você contraiu a Covid-19, mais chance de se curar, tá? Ok? Volta pra mim aqui, produção, por gentileza. Volta pra mim aqui, deixa no painel. E lembrando, hein? Os cuidados que a gente deve ter, pra você que nos acompanha, tá? Use máscara, lave sempre as mãos, sempre que puder, nem que perca a digital do dedo, lave as mãos. Distanciamento social, respeite onde quer que você esteja. Tá na fila do banco, tá na fila da lotérica, tá no restaurante, respeite o distanciamento social. Fique em casa, sempre que possível, precisar trabalhar, comprar alguma coisa, tem que sair, não adianta, né? E não aperte a mão de todo mundo, tá? Pra você que tá nos acompanhando. Esses são os cuidados essenciais, principais, que comprovadamente evitam que você contraia o coronavírus, tá bom?